E aí galera, beleza? Aqui dá valor ao Patife, sejam muito bem-vindos finalmente à estreia do meu Prodium T20 Salve pro Gabriel, Gabrielzito, Felipe, Gustavo, Léo, Hermes e não deu de novo Eles precisam colocar mais tempo isso aqui pra eu mandar salve, vou pedir pra Rockstar, vou reclamar Rockstar, preciso mandar salve, pessoal, estamos aí de volta com mais uma corridinha E a primeira do Prodium, pelo menos a primeira que vai pro canal, que é o seguinte, a primeira mesmo Eu estreia o nível Patife, sabe? Vocês podem imaginar, muitos jogaram comigo aí A primeira corrida que foi a última que eu joguei, e eu tomei NC, mas eu falei, mano, na moral, eu não vou colocar essa corrida Que eu tomei NC, ai, 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 sai daqui, sai, já era Todo mundo bateu, ninguém fez One Ride Então como eu tomei NC, eu falei, mano, na moral, eu não vou pôr a corrida que eu tomei NC Não sei, não é a moral mesmo assim, tipo, eu não vou estrear o carro com isso É muita, mano, eu to, eu to jogando muito mal, eu to jogando muito mal, vocês não estão ligados Eu não sei se é porque eu to com sono, eu não sei o que aconteceu, velho, mas eu to jogando muito mal, vocês não estão ligados Pior que eu, ah, porra, amigo, sério que você tá na porra do One Ride ali, travando o filho de uma quenga Pior que eu acordei, mó empolgado pra estrear, tá ligado? Hoje de manhã, esse vídeo, eu to gravando ele, no dia que já vou, hoje vai ficar bem em cima da hora, aliás Oh, meu cu E cara, qual que é a fita? Eu tava mó empolgado, entendeu? Eu não sei, eu não sei Eu dormi às três da manhã, então talvez eu esteja com sono Mas não é uma desculpa razoável, não é uma menina plausível Cara, eu não consigo pegar o One Ride aqui, desespero Alguém pegou já essa bodega? Já, teve uma galera que pegou, mano Eu não consigo fazer essa bosta Que merda, cara One Ride esquisito Que loucura Vai, amigo Aí, meu carro não entra no One Ride, mano Eita, cuzão Será que eu tô indo devagar? Acho que eu preciso ir mais rápido Eu vou pegar uma distancinha aqui E vamos, vamos, eu tô em último Cara, eu não tô conseguindo fazer nenhuma corrida Eu não sei o que tá acontecendo comigo Eu não sei, eu não sei se é porque eu troquei de carro Ainda não consegui acostumar, eu não sei, velho Aí, eu consegui agora, eu consegui por último Tipo Consegui bem mais ou menos ainda, né? Quase não consegui Caraca, eu tô jogando muito mal, brother Hoje é um dia que eu estou jogando particularmente mal Eu não sei o que tá acontecendo Meu desempenho caiu muito depois que eu troquei de carro Eu pensei que ia melhorar Me ferrei, mano Talvez pelo Progen ser um pouco mais rápido Eu não tô conseguindo me adaptar, velho Que bizarro, né? Cacete Cacete Que dia triste Um dia triste Um patifinho no NC O pensamento no NC Eu só tô no NC Mano Eu tô realmente jogando bem mal Mas tudo bem, pessoal Vamos tentar compensar E, mano, esse mapa aqui é da hora, né, velho O cara vai fazendo O cara tá fazendo o while ride O loop E você tá passando no meio do bagulho São três voltas Vamos torcer pra galera agarrar Que nem eu agarrei ali na porra do loop Pior que eu vou ter que passar naquele loop de novo E eu já agarrei uma vez Ou seja Vai dar merda Vai dar uma segunda merda aí Que eu estou sentindo Mas vamos torcer pra não, né? Nossa Ah, tá Ali tem um while ride que dá pra travar, hein? Ah, inclusive é esse aqui que eu deveria fazer agora, né? Esse aqui é bem travável, hein, mano? Bem travávelzão Vamos ver Fiz o bagulhete E eu bati Nossa senhora Eu fiz certo Mas eu bati meio torto Ele na parede Aquela parede já que vai me alinhar no while ride Vamos mais rápido? Acho que agora vai Mano, olha isso Que horror Que horror de corrida Meu Deus Como eu tô mal Aê Encontrei mais um desafio Que eu não vou conseguir fazer, senhores Um while ride um pouquinho torto Isso aqui é o que me mata Mata Eu não tenho skill pra fazer essas bagaças tortas Assim, mano Ô, meu cu Eu vou tomar ANC Duas corridas seguidas O destino quer me testar Eles querem O destino, sabe? Ele quer que eu coloque a primeira corrida do Projan Sendo ANC Entendeu? É o que ele quer Quando o destino quer algo A gente não discute com o destino A gente só faz o que ele manda E o que ele está mandando É que eu poste esse vídeo Mesmo tomando ANC Então é o que vai acontecer Entendeu? Esse vídeo vai pro ar Comigo tomando ANC Olha que legal Olha que divertido, né? Opa Foi Consegui Duas horas depois Eu consegui fazer esse while ride Que não é nada Esse looping não é nada difícil Nada Ele não tem nada Ele não tem nada difícil nele Aê meu amigo Muito boa Muito boa Muito boa Estou estreando com chave de ouro Com o meu Projan Eu não estou acreditando No que está acontecendo Vocês não estão ligados O grau de tristeza Eu estou no meu coração Vocês não fazem ideia O grau de frustração Acho que frustração é a palavra ideal O grau de frustração que eu estou Com o meu desempenho É assim Acima de 8 mil Eu tô muito triste mesmo assim Vamos tentar, vamos tentar ainda porque eu não sou do tipo Que desiste, mas eu deveria parar Vai ficar Pior se eu continuar tentando Mas eu vou tentar, vamos aí Vamos ver o que acontece O mapa é bom, né Pra piorar o mapa é legal, o mapa é bem feitinho As rampas são boas É eu que tô cagando no pênis Literalmente, né? Mas tudo bem Vamos lá, o ProG é lindo, pelo menos isso Eu consigo correr com um carro bonito Então acho que já é o suficiente pra me fazer feliz O aeropólio dele levantar fica me dando tchauzinho Aí eu acho o máximo, né Estou mega alegre Passei por cima da galera Caralho, você é muito louco É da hora que o cara fez a corrida toda cruzada Então você faz o loop e você passa Embaixo de alguém, você termina a etapa Você passa por cima, isso é legal pra cacete Vai, vamos, capricha Não, caprichei Caprichei, fingi first First day, first day no loop Eu tô acostumando, gente Eu acho que vai demorar um pouquinho pra eu acostumar com o carro, né? Talvez seja isso Não acreditar que é isso Não acreditar que não é porque eu sou horrível Ó, peguei ainda Peguei e já caí direitinho Beleza É, vai demorar um pouquinho pra eu acostumar, vai Mas, tamo aí, né? Tamo aí pra isso O primeiro colocado terminou Rolou um suicidinho ali Vamos torcer pra galera travar Pelo menos se não for NC Já tá bom, velho Vai ser uma conquista enorme pra mim O primeiro não NC Do Pro, gente E fora isso Ele tá triste comigo, né? Deve estar Meu, esse cara Esse cara me comprou Juntou dinheiro um ano pra me comprar E tá fazendo essa Tá passando vergonha, jovens Tá passando Eu tô passando vergonha Essa é a verdade, né? Ó, o pessoal tá ali fazendo o último loop O segundo colocado terminou O terceiro e o quarto também Tá, eu tenho uma chance ainda Se o cara ainda... Eu tenho uma chance Eu quero fazer isso aqui de first Qual a chance? Nula, né? Mas se eu fizer, vai Vamos ver Entrei no allride Ah, o carro deu aqui nada O carro... O carro flicou Vocês viram o carro flicando no allride? Aí eu tenho uma chance Se eu fizesse de primeira, ainda dá Tenho 20 segundos Eu tenho que acertar agora ou nunca É agora ou nunca É agora ou nunca Progen Vamos lá Se prove o carrinho que eu sei que você é Patife Se prove o piloto que eu sei que você não é Mano, deu Meu Deus Eu não tomei NC Que cagada Eu fiquei em antepenúltimo E não tomei NC, velho Eu tava há um minuto e meio Atrás dos brothers ali Porra Porra Mas deu Foi Eu consegui terminar Tá razoável Senhores Se você gostou do vídeo Não esquece de trabalhar Deixando seu joinha Seu favorito Eu vou melhorar Tá, fiquem tranquilos Me dá uma semaninha Pra treinar com o Progen É isso aí pessoal Muito obrigado Espero vocês na próxima Abraço do Pantof Até lá Valeu E aí Tchau E aí Tchau, tchau.